Eu queria ser tudo pra você Mas não foi assim como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver Com o coração sofrendo sem te ter E já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Você é dona do meu coração Meus amores, irem fazer o procedimento agora O mesmo que meus irmãos fizeram, tá? Com esse sumiço aí É bem-vindo ao mundo da gostosa Holândia E agora, irmão, tem tudo de sunga E é pelo menos pra funcionar o doutor Ricardo Beijo quando sair da sala E é tudo a vocês E aí, Tiago, boa tarde Tiago, fala Algumas horinhas depois Graças a Deus, eu corriu tudo bem E aí, como é que está se sentindo? Graças a Deus Só estou um pouquinho groga Que me deram tal de um champanhe Aí, meu irmão O médico falou o que pra você? Mas só, Tiago Vou dar um champanhe Eita champanhe Se não for o Xandão Não foi o Xandão não, filho Não, não foi o Xandão do réveil não, viu? Quando ele deu o champanhe Ele se apagou? Ah, deram uma machadada no meu juízo Ficou, apaguei e dormi Mas, graças a Deus, gente A cirurgia ocorreu tudo bem, tá? Foi o mesmo procedimento Que meus irmãos e meus irmãos fizeram E foi com o mesmo médico, gente O doutor Ricardo Excelente profissional E graças a Deus Ocorreu tudo bem aí Bem-vindo ao mundo da gostosa Holândia Como diz o mundo Estou doido de falar Para você ver essa barriguinha séria Ela quer lavar minhas cuecas borradas em você Agora deixa eu contar uma coisa O doutor Ricardo Me perdoe, mas É que houve um probleminha Que problema? Houve uma troca das fichas E É raro Não fizeram lipo em nenhuma outra pessoa Acabaram fazendo um outro procedimento em você Qual foi o procedimento? Colocaram silicone e arrancaram sua pinta Não, colocaram silicone não Fábio, não vinha doido, não Não, colocaram silicone não Fábio, não cortaram a bichinha Cortaram Agora deixa eu Olha, dá aqui sua mão Continua o seu lado independente Não Não, rapaz Sem a bichinha aqui Não, não venha não Daqui a pouco eu vou mostrar a foto para você dela Eu não estou nem com coragem de ir Eu estou tão drogue aqui Viu? Mas não tem Cortaram não, gente Está percebendo uma mama maior? Não, não tem negócio de mama maior não aqui Hãiro Hãiro Fábio E